A música tem o poder de mexer com as nossas emoções. E emoção foi o que não faltou na noite do último sábado no Teatro Temeck, em Itu. Um concerto musical realizado por uma orquestra só de mulheres, atraiu espectadores de todos os cantos para conferir essa apresentação. Digamos, pouco comum. O projeto surgiu através de um convite da Satemeck, através do maestro Fernando. E ele falou da possibilidade de ter um concerto em homenagem à mulher, com mulheres tocando, mulher regendo, mulher compositora. E eu falei, puxa, é interessante. É um jeito de a gente colocar de uma forma que possibilite as mulheres estarem em evidência. E eu falei, puxa, é interessante. Composta por 17 mulheres, entre elas alunas, ex-alunas e convidadas da Satemeck, a orquestra foi montada no começo do ano, especialmente para este evento. E como é uma orquestra feminina, tem todo um outro jeito de lidar com elas. Você vê que é diferente, a sensibilidade é diferente, elas lidam com a música de uma outra forma, elas participam mais também. Realmente eu estou gostando bastante desse trabalho que é bem diferente. Um pouco antes do início do concerto, Irene, a caçulinha do grupo, falou da experiência de participar desse projeto. Ah, é bem diferente. Geralmente a orquestra é predominantemente masculina. Eu nunca tinha participado de um evento assim, mas é muito bom. Eu achei uma experiência interessante. Conversando com a dona Miriam Benayon, ela falou que é a única orquestra só de mulheres aqui na nossa cidade. E saber que as alunas aqui, 70% são alunas daqui de Itu, aqui da Satemeck. Então a gente fica muito feliz, hoje nós estamos aqui para poder prestigiar esse evento maravilhoso. Aliás, tudo que a dona Miriam faz dá certo, né? E a gente acredita nos projetos dela. Ela é muito voltada à área cultural e nós temos que apoiar realmente a cultura aqui na nossa cidade. Então tenho certeza que nós vamos nos maravilhar bastante aqui nesta noite, quando somente mulheres vão participar dessa orquestra. Vai ser com certeza tremendo. Além de arrecadar fundos para entidades, esse evento também apresentou obras que homenageiam a figura feminina. Além de fazermos outro evento, assumimos aqui em público o compromisso de todos os anos, na Semana Internacional da Mulher, formar uma orquestra só de moças. Essa notícia deve ter agradado muita gente. Falando nisso, e aí, o que você achou dessa apresentação? Maravilhosa, linda, como sempre. Todas as apresentações, mas essa está muito linda. Aplausos. 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 Obrigada.